Yo, zaunitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. De uns tempos pra cá, a gente andou falando muito dele, que no caso é o Riot August. Pra quem não sabe, o August, ele é um dos maiores criadores dentro da Riot. O cara, ele tá lá desde o começo da Riot. E não só isso, ele é um dos devs, se não o dev mais importante que a Riot tem atualmente. O cara criou os personagens mais populares e mais lendários da história do League of Legends. E não só isso, o cara, ele também trabalhou no modo enxame, ele foi lead de campeões novos. Então o cara tem muita experiência, trabalhou pra caramba, fez muito personagem épico, fez muita coisa épica. Foi promovido pra hoje ser designer-chefe da Riot. E ele vai tirar um tempo fora do League of Legends. Ih, caramba, deu ruim. Hoje é dia de Blaze. Blaze é uma plataforma de jogos online pra maiores de 18 anos. Se você não tem 18 anos, pode pular essa parte do vídeo. E lembrando que quando você criar a conta da Blaze, coloca o meu código ZA1 pra você estar ganhando um bônus de até mil reais no seu primeiro depósito. Além disso, você também vai ganhar 40 rodadas grátis nos jogos originais da Blaze. São esses jogos que ficam aqui no canto esquerdo. Crash, Double, Mine, Street Slice, Crash do Neymar, Fortune Double, Crash 2, Dice, Limbo, Tower, Slide, Plinko e Coin Flip. Então você vai poder treinar bastante, jogar muito. E quando você for fazer seu depósito, ainda vai ganhar o bônus. Olha aí, coloca lá ZA1, beleza? E pra fazer depósito, é só clicar no botão vermelho. Clica aqui no Pix, já vai estar caindo na sua conta. Retiradas também são super fáceis através do Pix também, tá bom? Lembrando, clã, quando você... Agora, não foi no seu PC, foi aqui no meu PC o Zap Zap, calma aí. E lembrando, clã, pra você jogar na Blaze, joga com responsabilidade, tá? Não vai lá e coloque valores que você não tem. O depósito mínimo é 20 reais, então coloca 20 lá e se diverte. É uma skin do League of Legends, às vezes você sai com duas, três, quem sabe. Então é muito importante você saber disso, ok? E você tem suporte aqui no site, direto no site, 24 horas, 7 dias por semana, beleza? Hoje a gente vai jogar num pouco do Crash, querido Crash. Vamos jogar um pouco de Crash, já estourou no 1. Vamos ter que jogar aqui. Vou colocar 1K e o objetivo é pegar e triplicar esse 1K. Como tá numa streak muito negativa, eu espero que passe de 2 ou de 3. Vamos ver, vai passar de 2 ou de 3 nessa daqui, né? Então vai subir, sobe. Se o Crash vai subindo, ele vai multiplicando. Se ele estourar, você perde o valor que você colocou, ok? Bem simples assim. Por isso que é um jogo de paciência, né? Ai, meu Deus do céu, passou dos 2. Chegou no 3, eu vou tirar. Nossa, vou tirar, vou tirar, vou tirar, vou tirar, tirei. Nice! Que delícia! Hoje o dia valeu muito. Nossa, estourou em 3.95. Aí, ó, tá vendo? Então, eu poderia ter tirado mais. Mas se estoura, você perde tudo o que você colocou. E no meu caso, saí muito bem. Hoje eu tô bem empagando porque eu tava jogando mais aqui já. Então, tá, tô muito feliz. Tô muito feliz. Então, lembrando, quando você for criar a conta da Blaze, coloca o meu código ZA1 lá. Beleza? Agora continue com o vídeo. Se eu gostei, é muito importante, deixa ele no começo do vídeo. Convido você a se inscrever no canal do Laboratório pra não perder nenhum dos vídeos que a gente está aqui todo santo dia. E a notícia de hoje é essa. O August vai tirar um tempo. Segundo o August, vou até parafrasear o que ele escreveu aqui no Twitter pra vocês. Eu estou tirando um ano sabático. Na verdade, cara, eu não sei se vai ser um ano inteiro. Eu acho que é só o final de ano, tá? Mas ele vai tirar um sabático aí. Vai tirar um tempo. Olha, eu vou falar pra vocês, viu? Cara, que vontade que eu tenho de tirar um ano sabático também, viu? Sipá 2025, hein? Quem sabe? Então, vamos lá. Essa é a primeira longa pausa de trabalho da escola que eu terei em 15 anos. O cara tá trabalhando sem parar por 15 anos. Vou viajar, jogar, criar um canal no YouTube sobre design de jogos. Infelizmente, isso significa que eu não estarei por perto pra lançar os nerfs pro seu campeão favorito até o ano que vem. Obrigado. É. Sei lá, mano. Tipo, eu gosto muito do August. Eu acho ele muito de gente boa. Ele é um cara que, inclusive, eu comecei a acompanhar o TikTok dele. Lá no TikTok ele fala sobre desenvolvimento de personagem, decisões, coisas bizarras que já aconteceram dentro da Riot, sabe? Tá sendo bem curioso assistir os vídeos dele e divertido. Porque, imagina, o cara, ele participou de tudo isso. Ele viveu tudo isso. Então, quem melhor que ele, né? Pra falar sobre os builds mais quebrados, os maiores desesperos que a Riot já teve, coisas do tipo, né? O cara é muito pica. Sendo que, tipo, o último grande trabalho dele foi o modo enxame. Junto com o Sir Hayoung, ele fez o modo enxame. Ó, pra você ter ideia, olha só. Vamos dar uma olhada aqui no currículo mais recente dele. Ele trabalhou na Briar, na Belvete, na Zeri, na Jinx, na Vi, no Echo, no Jin, na Senna, no Viego, no Gnar e no rework da Kayle. Além disso, ele também trabalhou no primeiro set do TFT. E fez a Neon do Valorant. Caraca, mano. Olha a lista do cara. É, tipo, só lenda em cima de lenda. Você pode até reclamar de algum desses campeões aqui, mas, caraca, mano. O cara trabalhou, ó, só aqui, ó. Jinx, Jin, Senna, Viego. Esses quatro personagens, ó, e esses quatro personagens aqui, provavelmente, é mais de 40% das partidas League of Legends. Esses personagens vão estar em alguma delas. Porque, realmente, eles são muito populares, eles são muito famosos. E agora ele vai tirar um tempo. O que que isso significa, então? Significa que League of Legends vai piorar? Então, vamos lá. Com o August fora, eles provavelmente vão ter que arrumar outra pessoa pra cobrir o espaço do August, né? Embora que, infelizmente, a Riot, ela já aconteceu algumas vezes disso acontecer. De alguém ser demitido, ou alguém sair da Riot por algum motivo. E a Riot não ter alguém pra repor essa pessoa. E ficar por muito tempo sem ter essa pessoa ali. Então, por exemplo, já teve tempo que a gente não tinha lead designer de campeões. Já teve tempo que não tinha diretor do League of Legends. Que eu acho que é a função mais importante de um jogo é o diretor, né? Porque é o cara que define, ó, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. Eu lembro que a Riot tinha até criado um grupo de pessoas que eram devs da Riot que ficavam lá no Twitter postando as novidades, sabe? Então, eles tinham vários devs que meio que agiam como diretor, saca? Só que é aquilo. Ah, bufei aqui e dei 3 de dano pra Caitlyn. Não, não, não. Não quero a Caitlyn forte. Então, tira 3 de dano da Caitlyn na próxima atualização. Não, não. Mas eu quero que a Caitlyn tenha velocidade de ataque. Então, bufa a Caitlyn. Na verdade, eu acho que fica mais fácil falar pra vocês sobre a Selva. Lembra da Selva? Ah, o Darius tá muito fraco na Selva e a gente quer que a Selva seja popular. Logo, o Darius é popular, a Morgana também. Então, vamos bufar eles pra serem caçadores. Ô, meu Deus, eles estão dominando demais, vamos ter que nerfar. E aí, tipo, aquele buff que não tinha sentido no começo acaba virando um Nerva pro personagem, sabe? Ele fica pior do que ele tava antes do começo, porque eles queriam forçar a barra colocando esses personagens na Selva. Ou assassinos, em geral, né? Aí depois começaram a bufar o Zed, Talon, tudo pra virar caçador. E aí, ah, não, não queremos voar esses campeões da Selva, não. Por quê? Porque não tinha direção. A direção chegou ano passado, né? Que é o Pulil. E beleza, o Pulil ainda não teve espaço ainda pra pulir. Ah, curti essa piada. Não teve espaço ainda pra pulir o League of Legends. Ainda tem muita coisa pra gente ver em relação a ele. Mas o fato do August sair significa que a gente vai perder um desenvolvedor lendário que ainda faz coisas épicas, né? Porque, pô, o último grande trabalho do August foi o modo enxame. E o modo enxame foi Pica das Galáxias, né? O último personagem que o August fez foi a Briar, e a Briar não foi ruim, na minha visão. E se você for parar pra pensar, tem outros personagens que o August trabalhou e vai trabalhar ainda, entendeu? Mas aquilo. O fato do August sair pra um sabático agora não significa que ele vai pegar e sair da Riot, né? Imagina, porque se ele sair da Riot, meu irmão, aí eu falo pra você, o negócio ficou complicado. Porque o cara é muito importante, sabe? Ele é um funcionário, assim, que a Riot não pode perder de forma alguma. Ele faz muita coisa dentro da Riot. Ele é um dos principais devs. Ele programa a maior parte dos bagulhos atuais, entendeu? Então, realmente, faz diferença um cara desses lá, sabe? E a gente provavelmente não vai ter esse cara nas próximas vezes. Então, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro... Aí provavelmente em janeiro ele volta, não sei, umas férias de cinco meses, talvez. Bom, enfim. Eu entendo o fato do cara estar cansado, né? Porque ele está há 15 anos trabalhando sem parar. Ele precisa parar um tempo pra descansar, refletir sobre a vida, os caminhos, coisas do tipo. Eu mesmo, eu estou pensando em fazer isso, viu? Estou pensando em tirar um tempo pra descansar, pensar na minha vida, nas coisas que eu estou fazendo. Cuidar mais da minha saúde, cuidar mais de mim, sabe? Eu acho que no final é isso que importa. A gente acaba vivendo. É que essa é mais parte de criador de conteúdo e quem trabalha com esse tipo de coisa, né? Mas é que esse bagulho a gente vive isso, né? E acaba fazendo parte da nossa vida, né? De um jeito muito tóxico, às vezes. Então, ter esse distanciamento eu acho que é importante. Então, pra saúde mental do Augusto, eu acho importante que ele tire esse tempo, né? E que ele volte renovado, trabalhe em mais coisas. Só que é aquilo. Pelo menos uns quatro ou cinco meses a gente vai ficar aí com o League of Legends um pouco piorado, talvez. Porque, como eu disse, eu acho muito difícil que a Riot pegue e substitua o Augusto. Não acho que a Riot vai pegar e colocar outra pessoa no lugar dele. Então, significa que nos próximos meses a gente vai ficar sem o Lead Designer. Ou seja, talvez não tenha tantas mudanças vindo por aí. Ou aquilo, né? Lembra que o Augusto provavelmente trabalhou na pré-temporada, né? Então, depois dessa pré-temporada, aí eu imagino que aí a gente vai ficar um tempo ali, ó, sabe? Tipo, janeiro, fevereiro, março, abril, junho, talvez, do ano que vem. Com menos mudanças, com menos direções, com menos coisas acontecendo. Com menos reworkes também, né? Justamente pra compensar o fato dessa parada que ele teve agora, né? Porque, como eu disse, não acho que a Riot vai botar outra pessoa no lugar. Até porque, quando eles demitiram um monte de gente no começo do ano, a Lexicon, ela até veio falar, né? Que eles não sabiam se eles iam conseguir lançar os novos campeões. Porque foi demitido muita gente. Eles não tinham mais quem trabalhasse. E ninguém foi avisado pra pegar e se preparar pra isso, entendeu? Então, eles tiveram que organizar isso. E o que significa que alguém lá deve ter ficado com duas ou três funções, né? Ou talvez o próprio Auguste ficou com duas ou três funções e agora vai ter que dar essa parada, né? Então, uma notícia, tanto quanto triste pra League of Legends, uma notícia boa pra ele, especificamente. Até porque eu imagino que o Auguste já esteja aposentado, sendo bem sincero, né? Pô, 15 anos trabalhando na Riot, sendo um dev aí AAA, o cara pica das galáxias lá dentro. Imagino que também, se o Auguste pegar e falar, ah, eu quero trabalhar em qualquer lugar, os caras contratam ele. Porque o cara tem uma experiência absurda trabalhando num jogo mega live service, sabe? Desde o começo. Então, realmente, o que esse cara tem aí não é pouca coisa não, né? Então é isso. Muito obrigado por assistir. Um grande beijo, gente. Até depois.